Olá a todos, prazer estar aqui reunido com vocês, mesmo que remotamente. Essa aula foi formatada de maneira especial aos alunos de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo, especificamente a disciplina de Esportes Individuais I, e, particularmente, trataremos de uma temática relacionada ao efeito da idade relativa no esporte. Contudo, faremos uma abordagem que considerará tanto modalidades individuais quanto modalidades coletivas. Então, a gente vai procurar trazer não apenas os conceitos sobre esse tema, como também as aplicações desse fenômeno chamado efeito da idade relativa, tanto em modalidades individuais como em modalidades coletivas. Estendo o convite a todos aqueles que tiverem interesse, para além dos alunos de Educação Física e Saúde, que possam também acompanhar essa temática, que é bastante interessante. Também há alunos de outras instituições, treinadores, professores que trabalham com iniciação esportiva, o pessoal da Unisport, que está sempre acompanhando também as nossas publicações e trabalhos nesse segmento. Então, fica aí o convite para que todos possam se aproximar dessa temática que eu considero bastante interessante. Embora os alunos, obviamente, da USP já me conheçam, eu faço aqui uma breve apresentação do meu mini currículo, iniciando por algo que eu já conversei várias vezes com meus alunos sobre o meu plano de vida. Essa imagem aqui é o resgate de um caderno de redação de quando eu tinha 11 anos de idade, na qual a professora solicitou que nós pudéssemos escrever sobre os nossos grandes desejos na vida. Então, eu coloquei nessa redação meus dois únicos desejos na época com 11 anos de idade, um deles me formar em Educação Física e o segundo desejo de me tornar um jogador profissional, sendo que, para ambos os objetivos, eu já tinha consciência, nessa idade de 11 anos, que era preciso eu continuar estudando para garantir o meu futuro. Evidentemente, isso tem o peso da educação que eu recebi dentro de casa, tanto do meu pai como, principalmente, da minha mãe, a quem eu devo a oportunidade, inclusive, de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema. Sem dúvida nenhuma, esses dois objetivos de vida me mantiveram aderente a tudo que se desdobrou a partir dos 11 anos de idade, inclusive com a minha chegada aqui hoje, diante de vocês. Ao longo desse percurso, de algumas décadas somadas, já acima desses 11 anos de idade, eu acabei tendo a oportunidade de realizar um dos meus objetivos, ainda antes de me tornar professor de Educação Física, obviamente, por uma questão de organização cronológica, a vida de atleta é mais precoce. Então, acabei tendo a oportunidade de me aproximar de várias modalidades esportivas e depois me especializei no futebol, mais especificamente no futebol de campo, onde eu percorri todas as categorias de base, tive a oportunidade de passar por equipes que na época tinham grande tradição em revelar jogadores de futebol, pude me sagrar campeão junto com outros meninos, que eu tenho o prazer até de compartilhar com alguns essas histórias por ocasião das redes sociais que acabaram nos reaproximando. Eu migrei depois de uma certa idade dos Juventus para o 15 de Jaú, um clube no interior de São Paulo. Pouco tempo depois eu acabei indo ao Japão, onde lá eu tive a oportunidade de participar por dois anos de uma equipe que na época se chamava Nissan Futebol Clube, que hoje recebe o nome de Yokohama Marinos. Então eu tive uma experiência muito precoce no futebol, com 17 anos eu fui ao Japão, fiquei dois anos, acabei retornando para o Brasil, não muito pela minha vontade, mas por uma série de questões burocráticas relacionadas às leis que predominavam na época, eu fui por empréstimo e eu tive que voltar. ao voltar nesse percurso, obviamente depois de ter passado pelo futebol, então eu estou aqui ainda com o cabelo, ao lado do Oscar, zagueiro da seleção brasileira, do São Paulo, da Ponte Preta, enfim, uma história incrível no futebol. E aqui tem outras passagens lá no futebol japonês, na temporada que eu estive lá a equipe foi campeã, bicampeã japonesa, na verdade, aqui nessa foto embaixo sou eu, este daqui é o Kazoo, um jogador japonês que teve passagem pelo futebol brasileiro e que nós compartilhamos dessa passagem desde as categorias de base e depois nos reencontramos no Japão. aqui nós temos o Visoli, atualmente auxiliar técnico da equipe profissional do São Paulo Futebol Clube, aqui nós temos o Wagner Lopes, uma grande jornada, super campeã no futebol japonês, inclusive disputando Copas do Mundo pela seleção japonesa, a quem eu guardo uma amizade que ultrapassa as questões relacionadas ao sangue, pois para mim o Wagner é um grande irmão que eu recebi nessa vida, né? Enfim, o futebol foi vivido de maneira muito intensa nesses anos todos e com a mesma intensidade que foi vivido, eu por vários motivos acabei abreviando a minha carreira e me tornei também precocemente um ex-jogador de futebol. Então, por vários motivos, desde a instabilidade, a insegurança, né? De você não ter nunca a certeza do que será o futuro, porque o futebol, por vezes, ele é muito desorganizado, né? E de tal maneira que às vezes não é suficiente você ter um desempenho satisfatório, né? Parece que você tem que ter outras variáveis colaborando para que você de fato tenha uma carreira bem sucedida, né? E aí eu tomei a decisão precoce de parar de jogar e fui em direção ao meu segundo objetivo que era me tornar um professor de educação física. Esse desejo se tornou ainda mais contundente depois de todas essas experiências, né? Falei, puxa, o esporte é tão interessante, não apenas o futebol, mas as outras modalidades, né? Ele atrai tanto as pessoas em todas as faixas etárias, né? Nós nos sentimos atraídos pelo movimento esportivo e eu, desde a infância, muito ligado ao esporte, não apenas ao futebol, não consegui me demover, né? Daquele desejo de me tornar um professor, porque as experiências que eu tive com a maioria dos professores foram incríveis. Tive a sorte de ter aula com grandes professores de educação física, sobretudo no colégio que eu estudei, Colégio Arquidiocesano de São Paulo, estrutura física incrível e profissionais altamente capacitados para promover a prática de atividade física e esporte de várias gerações que passaram e que continuam passando por esse colégio. Então, eu fui um privilegiado, né? Minha mãe era a porteira desse colégio, eu tinha uma bolsa de estudos e eu aproveitei ao máximo essa fase da minha vida que me contaminou decisivamente, no bom sentido, a escolher essa carreira de professor de educação física. Então, a sementinha foi plantada lá no colégio com aquela redação e depois, ao longo dos anos, com as experiências competitivas nas categorias de base, eu pude colher uma série de observações que a gente sente ali na pele, no dia a dia e isso fortaleceu a minha vontade de me tornar um profissional da área de educação física. logo, a ciência me despertou, me atraiu, vamos dizer, porque eu não entendia inicialmente que pudesse haver ciência do esporte, né? Porque algumas práticas, principalmente na época, nas categorias de base, elas pareciam formuladas na base da tentativa e do erro, né? Então, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu descobri um universo anteriormente desconhecido pra mim de que a educação física e o esporte possuíam ciência, possuíam uma fundamentação, né? Pra prática. Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei muito curioso, né? no sentido de procurar aprender como é que nós podemos nos tornar pesquisadores na área da educação física e do esporte, cientistas, né? E aí eu optei por seguir um caminho inicialmente mais acadêmico pra me formar como pesquisador, trilhando aí esse caminho do mestrado, do doutorado e da livre docência na Universidade de São Paulo, todas essas etapas com temas relacionados à iniciação esportiva, ao treinamento a longo prazo e sobretudo ao processo de desenvolvimento de talentos, não é? Atualmente eu trabalho na Universidade de São Paulo, na qual eu tenho oportunidade de liberar o grupo de pesquisa em capacidades e habilidades motoras e também ser orientador do programa de mestrado em ciências da atividade física. Minha experiência no ensino superior é mais longa, né? Eu estou trabalhando se eu não me engano há cerca de 23 anos no ensino superior, talvez mais, e na USP especificamente, em breve completarei 12 anos de trajetória, né? Nesse percurso tive oportunidades de participar de um movimento importante que ocorre aqui no Brasil relacionado à CBF Academy, que tem o objetivo de formar treinadores mais bem preparados, né? Para atuar nas diferentes categorias competitivas, desde as escolas de futebol até o profissional e nesse caminho acabei sendo indicado também para participar de um outro movimento chamado FIFA Coach Educator, que é também uma linha da FIFA que se preocupa em formar treinadores, né? Que possam entregar um ambiente mais bem estruturado do que aquele que nós recebemos quando éramos crianças e adolescentes, né? Então, para mim, é muito gratificante, né? Ao longo dessa história que eu estou resumindo, poder participar em diferentes frentes da formação de profissionais, né? Para a área de educação física e esporte, junto aos graduandos da Universidade de São Paulo, bem como nas possibilidades de interação que eu tenho com os treinadores, não só do futebol, mas diferentes modalidades esportivas e confederações brasileiras. Ao longo desse tempo, portanto, eu tenho oportunidade de ter passado por diferentes instituições que vão de universidades, escolas, colégios, multinacionais, clubes de grande porte, médio porte, com tradição em diferentes modalidades, clubes com tradição de formação olímpica, o núcleo de alto rendimento, o próprio SESI, clubes na área do futsal, na área do futebol, enfim, ao longo desses anos tem sido muito gratificante poder levar essa palavra de conhecimento e fundamentação para profissionais da área de educação física e esporte, isso tem sido muito gratificante para mim poder contribuir com a comunidade e com o trabalho e com o trabalho dos profissionais da nossa área. Especificamente sobre a temática dessa videoaula, ela consiste justamente em abordar uma problemática bastante presente no processo de seleção e promoção de talentos para o esporte. então o nosso assunto ele tem um impacto muito maior embora ele esteja presente em outras áreas, não é só no esporte, mas tem um impacto bastante representativo nesse processo de seleção e promoção de talentos para o esporte, que é justamente a interferência da maturação biológica e do efeito da idade relativa. A gente vai conceituar esses dois termos, vamos dizer assim, a gente vai tentar explicar do ponto de vista conceitual o que é maturação biológica, o que é efeito da idade relativa e gradualmente apresentaremos uma sequência vasta de estudos, então a gente vai poder colecionar ao longo da apresentação uma série de resultados que foram obtidos a partir de estudos realizados com diferentes modalidades e poderemos tirar conclusões a partir disso. pois bem, a problemática das variações individuais nesse processo de promoção de talentos ela consiste na discrepância que pode existir entre o que a gente chama de idade cronológica e o que chamamos de idade biológica. Os alunos de Educação Física e Saúde da USP eles têm esse conteúdo dentro de uma outra disciplina chamada crescimento e desenvolvimento motor e de alguma maneira eles vão lembrar um pouco dessa aula em função desse conteúdo ser transversal entre as duas disciplinas, não é? Pois bem, a idade cronológica do ponto de vista conceitual é a idade que nós temos em relação ao ano que nós nascemos simples assim então idade cronológica todo mundo que nasceu no mesmo ano tem a mesma idade cronológica a gente não precisa de nenhum cálculo de nenhum exame basta a gente ter o ano correto do nascimento do sujeito e teremos a idade cronológica dele por sua vez a idade biológica ela é determinada pelo estágio de maturação de diversos sistemas que compõem o nosso organismo então enquanto uma delas ela tem uma vamos dizer assim um modelo mais estático é o ano de nascimento ponto a outra depende depende do ritmo de maturação biológica depende do meu relógio biológico e a problemática reside justamente nesse ponto ou seja não necessariamente a idade biológica acompanha a idade cronológica eu posso ter sujeitos de mesma idade cronológica com idades biológicas totalmente diferentes aí é o ponto nevrálgico né dessa problemática o fato de a gente ter a consciência que a idade cronológica pode ser a mesma mas a idade biológica pode variar entre os sujeitos então num exemplo prático eu posso ter uma menina de 13 anos 13 anos é idade cronológica que aparente fisicamente ter 18 é uma menina que amadureceu rápido que a gente chama de precoce e ela já possui uma aparência física inclusive características hormonais semelhantes a uma mulher de 18 anos embora ela tenha 13 anos da mesma maneira é possível a gente ter uma menina de 13 anos que tenha um ritmo biológico tardio ou seja atrasado ela se desenvolve mais lentamente ou seja ela tem 13 anos porém fisicamente ela parece ter 10 anos de idade e a gente pode ter uma terceira menina também de 13 anos que aparente ter justamente 13 anos ou seja para uma mesma idade cronológica eu posso ter meninas precoces aceleradas meninas normais que caminham na média e meninas tardias que estejam atrasadas em relação à média esse mesmo exemplo se aplica aos meninos eu posso ter meninos de 13 anos que aparentem ter fisicamente 18 que aparentem ter 13 ou que aparentem ter 10 dependendo da idade biológica todos esses adolescentes do ponto de vista da saúde são normais não há problema nenhum em eu possuir um ritmo normal precoce ou tardio de maturação todos são saudáveis a origem desse ritmo é hereditária cada um de nós já nasce com uma tendência a ser normal precoce ou tardio hereditariamente e aí ao passo que eu vou esclarecendo os conceitos e a aplicação dos mesmos é possível que até vocês estejam aí tentando relembrar como é que foi a adolescência de vocês eu por exemplo até os meus mais ou menos 16 anos eu era o menor aluno da classe e hoje eu tenho 1,82 mais ou menos ou seja eu fui um menino tardio eu fui um menino que demorou muito para amadurecer biologicamente então eu tinha a mesma idade cronológica que os meus pares porém o meu aspecto físico sobretudo nas categorias de base era de um menininho de 10 anos muito fraco fisicamente isso não porque eu não possuía potencial ao contrário eu tinha potencial de me desenvolver porém eu tinha um ritmo mais lento de maturação biológica e isso é muito comum entre os adolescentes temos aqueles precoces que a gente já explicou os de ritmo normal e os de ritmo tardio como foi meu exemplo portanto durante esse processo de maturação biológica a diferença entre a idade cronológica e a biológica pode ser de dois anos ou mais por isso a gente está chamando esse fenômeno de uma problemática das variações individuais sujeitos precoces momentaneamente tendem a possuir desempenho esportivo superior porque eles estão mais adiantados no processo de maturação isso contribui com incremento hormonal e no caso do menino a testosterona vai fazer com que ele tenha vantagem no desempenho físico por conta do desenvolvimento muscular que a testosterona acaba induzindo então a gente tem aí momentaneamente os estudos têm apontado que sujeitos de idade biológica precoce nesta etapa da vida tendem a tirar vantagem no desempenho esportivo ora é óbvio que quem trabalha com crianças e adolescentes precisa monitorar esse processo de maturação biológica isso foi tema de uma outra aula da nossa disciplina de crescimento e desenvolvimento motor mas tem várias maneiras de a gente poder avaliar a maturação biológica então aos interessados a gente pode buscar isso nos livros de referência da nossa área então tem um autor chamado Malina e Bouchard e lá existe toda a fundamentação necessária a respeito de como avaliar a maturação biológica tá certo? a gente vai avançar no assunto mas aqui só pra dar um exemplo né no esporte hoje em dia é muito comum utilizarmos a equação que se chama pico de velocidade de estatura ou pico de velocidade de crescimento então a partir dessa equação é possível determinar a idade biológica dos sujeitos então fica aí uma dica também pra quem depois com calma quiser pesquisar mais a fundo esse assunto então como nós estávamos explicando os sujeitos adiantados biologicamente costumam se destacar nas categorias de base então aqui tem uma foto bem ilustrativa de meninos de uma mesma categoria então eles tem a mesma idade cronológica porém a gente tem alguns meninos aqui menores em estatura e outros maiores e momentaneamente a gente espera que esses maiores tenham por conta das explicações que nós demos um desempenho mais satisfatório pra essa etapa porque em média eles são mais altos em média eles são mais pesados em média eles são mais fortes em média eles tendem então a possuir resultados de aptidão física superiores pra impulsão pra velocidade pra agilidade pra força pra potência e consequentemente mesmo que eles não sejam ainda tão habilidosos eles podem tirar vantagem por conta dessas questões físicas na disputa competitiva e de fato isso tem acontecido no esporte infanto-juvenil porém será que esses meninos ou meninas também se destacarão na categoria adulta pois então neste caso específico essa pergunta acaba sendo na maioria das vezes negativa então sujeitos precoces quando não são bem trabalhados correm um risco muito grande de não se destacarem na categoria adulta então eu não estou aqui afirmando que sujeitos precoces não podem ser talentosos ao contrário eles podem ser talentosos desde que o professor desde que o treinador não os atrapalhe o treinador ou o professor que utilizar da precocidade como único elemento de desenvolvimento esportivo desse jovem ele vai atrapalhar porque ele não vai trabalhar as outras dimensões do desempenho que são importantes para esse menino e essa menina serem atletas de alto nível no futuro da mesma maneira um mau professor um mau treinador ele também atrapalha aquele que é tardio porque ele pode não motivar o suficiente o sujeito tardio a continuar aderente ao processo de treinamento e aí ao longo do processo ele acaba baixando a autoestima e acaba desistindo do processo mas no caso para responder de uma maneira mais pontual a essa pergunta mas se destacarão na categoria adulta há uma grande possibilidade de não se destacar né então a gente tem que ter cuidado para não superestimar aqueles que são precoces a gente confunde muito precocidade com talento não há nada demais em eu ser precoce e ter talento ótimo isso é normal o problema é quando a gente confunde precocidade com talento são coisas distintas né e também é muito ruim quando nós confundimos sujeito tardio com não ter talento isso também é muito perigoso não há uma regra para ser talentoso eu posso ter ritmo normal eu posso ter ritmo precoce ou eu posso ter ritmo tardio todos podem ser talentosos desde que nós profissionais de educação física e esporte não os atrapalhemos nessa jornada isso é o mais importante e para a gente não atrapalhar a gente precisa saber avaliar de uma maneira um pouco mais fundamentada quem é normal quem é precoce quem é tardio por isso a indicação da literatura repito aqui o nome do autor Malina uma grande referência na área de crescimento e desenvolvimento humano tá bom portanto a seleção e a promoção de talentos aqui no caso eu coloquei futebol mas a gente pode substituir esse termo aqui por qualquer outra modalidade tá então pode ser no futebol pode ser no basquete pode ser no handball pode ser no voleibol pode ser em modalidades individuais como no atletismo nas modalidades de raquete nas modalidades de ginástica nas modalidades aquáticas enfim a gente pode substituir aí futebol por qualquer modalidade esse processo de promoção de talentos é muito complexo e depende de inúmeros fatores né características antropométricas características físicas sociais cognitivas emocionais táticas técnicas enfim talento é algo muito complexo né não é algo unidimensional né as pessoas inclusive são talentosas por motivos diferentes porque existem fenômenos de compensação no desempenho inclusive no desempenho esportivo além de depender de várias características né o talento esse desenvolvimento né também depende do meio ambiente que a gente oferece a literatura hoje afirma de uma maneira bastante contundente que o desenvolvimento do talento e de novos atletas é altamente dependente do ambiente do tipo de oportunidade que eu ofereço do tipo de instrução que está presente nesse ambiente se é uma instrução de um profissional bem capacitado para trabalhar com cada faixa etária do encorajamento que esses jovens recebem para se manterem aderentes a um processo de treinamento a longo prazo né porque a gente está trabalhando na base com crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos que estão num intenso processo de crescimento desenvolvimento e maturação ou seja as categorias de base do esporte elas estão situadas justamente nesse corredor maturacional onde algumas crianças passam rapidamente pelo corredor que são os precoces outras passam de uma maneira mais lenta que são os tardios e outras de uma maneira mais dentro da média que são considerados entre aspas normal não que os outros sejam anormais mas esse normal vem da média né e o que que nós temos nas categorias de base como elemento balizador né pra trazer equidade pra disputa pra competição a gente tem o ano de nascimento então via de regra não só no esporte mas a nossa vida infantil juvenil ela costuma ser dividida por ano de nascimento né e as categorias competitivas por sua vez também são divididas pelo ano de nascimento justamente pra gente colocar pra competir crianças e adolescentes que estejam na mesma idade cronológica e com características biológicas mais semelhantes possíveis pra que a gente não corra risco de ter uma competição injusta né então é óbvio que a categoria competitiva é um norteador pra que a competição seja justa quando nós somos adultos aí não tem problema todo mundo já tá maduro todo mundo já passou pelo corredor maturacional e aí os adultos já competem numa categoria única né mas na base existe uma estratégia que tenta trazer uma solução pra que a competição seja equalitária né porém essa solução ela não é plena ela não resolve ela não necessariamente torna a competição justa né porque mesmo que a gente divida a categoria competitiva pelos anos de nascimento do ponto de vista biológico dentro de um mesmo ano ou seja dentro desses 12 meses de um mesmo ano eu posso ter sujeitos precoces normais ou tardios né então existe uma problemática dentro das categorias competitivas que a gente não consegue resolver que é esse ritmo de maturação biológica que é diferente de indivíduo pra indivíduo e também o efeito da idade relativa o efeito da idade relativa pra quem nunca ouviu falar desse termo é o efeito que o mês de nascimento possui sobre o meu desempenho então vou repetir será que eu ter nascido em janeiro nessa etapa da vida aí adolescência me favorece em alguma coisa quando eu sou comparado com quem nasceu em dezembro então a ideia básica do efeito da idade relativa é justamente a relação que o mês de nascimento possui sobre o meu desempenho né a gente ainda vai explicar melhor mas vamos pegar esse exemplo aqui três sujeitos sujeito A B e C com 13 anos de idade aí eles vão fazer um teste de desempenho e aqui vai sair o resultado do teste de desempenho aos 13 anos sujeito A foi o de pior desempenho sujeito B ficou aqui no meio sujeito C foi o mais bem colocado aí no desempenho da aptidão física né vamos supor que eu sou um selecionador e que eu tenho uma vaga para que apenas um indivíduo seja incluído ou incluída na minha equipe se eu tenho uma vaga via de regra as pessoas tendem a fazer o que? a escolher o sujeito C afinal de contas ele apresentou o melhor desempenho entre os três mas se nós não observarmos a maturação biológica e o efeito da idade relativa a gente pode errar de uma maneira importante essa avaliação vamos supor que o sujeito C seja um sujeito precoce pode ser que ele não evolua mais nada ou seja que os resultados dele tendam a estabilizar ou seja ele não era tão apto ele não era tão talentoso ele era apenas um sujeito que estava mais acelerado no seu desenvolvimento biológico e o sujeito A seria aquele que a gente costumaria descartar do processo e olha que interessante talvez o sujeito A fosse apenas um sujeito tardio que ainda iria se desenvolver muito e se tornaria o melhor caso nós não o tivéssemos descartado então veja como a maturação biológica e também o efeito da idade relativa podem interferir de uma maneira importante no processo de seleção e promoção do talento não é então a gente ainda vai explicar melhor o efeito da idade relativa para que vocês possam entender essa dinâmica aí de uma maneira mais profunda então vamos lá esse tal efeito da idade relativa que a interferência que o mês de nascimento possui no processo de seleção e promoção de talentos ele acontece em qualquer área inclusive no colégio na escola entre executivos líderes CEO de grandes empresas enfim existe uma tendência de os sujeitos nascidos nos primeiros três meses do ano terem vantagem sobre aqueles que nasceram no final do ano eu ainda vou explicar melhor isso acontece no esporte também e por que isso acontece no esporte e na nossa vida primeiro o efeito da idade relativa ele interfere na nossa maturação biológica então em média um sujeito que nasceu em janeiro ele está 300 dias à frente no processo de maturação biológica quando comparado a um sujeito que nasceu em dezembro e nessa faixa etária da adolescência esses 300 dias a mais ou a menos faz muita diferença porque se for menino ele tende a ter uma estatura média superior peso superior maior índice de testosterona e aí consequentemente ele tende a apresentar resultados melhores de impulsão de velocidade de agilidade força potência e não apenas isso ele também tende a apresentar maior maturação comportamental e cognitiva porque ele está 300 dias à frente no processo lembra? ele nasceu em janeiro quando comparado a alguém em dezembro o sujeito que nasceu em janeiro ele já tem mais horas de vivência numa determinada aprendizagem num determinado esporte numa determinada tarefa então esse sujeito tende a estar em média mais avançado no processo de aprendizagem com mais experiência e ele se sente por conta desse pacote favorável ele se sente mais eficaz ou seja ele tem uma percepção de eficácia aumentada porque ele é um sujeito seguro ele em média é mais alto é mais forte tem uma aptidão física superior ele acaba resolvendo os problemas com mais criatividade ele acaba tomando as melhores decisões ou seja ele é um sujeito mais eficaz se for menina o modelo é bem parecido a única diferença é que no caso da menina o hormônio não é a testosterona são os estrógenos e os estrógenos não provocam um incremento tão importante da aptidão física ainda assim as hipóteses de que as meninas também colham benefício do efeito da idade relativa são consideráveis alguns estudos não todos mas alguns estudos tem demonstrado que mesmo entre meninas existe uma tendência de impacto também do efeito da idade relativa sobre a seleção e promoção de talentos então é um fenômeno que a gente precisa observar tanto nos meninos como nas meninas então em síntese tudo aqui que foi demonstrado interfere de uma maneira positiva e acaba fazendo com que haja esse efeito da idade relativa sobre o nosso desempenho e muitas vezes o treinador que não conhece esses modelos ele acaba superestimando aqueles sujeitos que nasceram no começo do ano ou que tem maturação precoce em detrimento em prejuízo daqueles que nasceram no final do ano isso acontece e aí ao passo que a gente superestima esse sujeito pelo outro lado a gente subestima os que nasceram no final do ano e a gente acaba errando com todos imagina se a gente tiver um sujeito que seja nascido em janeiro e que pra além de ter nascido em janeiro ele tenha um ritmo precoce ou seja mesmo comparado com aqueles que nasceram em janeiro ele é precoce ele tem um ritmo acelerado mesmo em relação aos que nasceram em janeiro então muitas vezes a gente vai confundir esse sujeito como um atleta já muito talentoso e a gente tem que ter cautela uma coisa é eu ser precoce uma coisa é eu ter nascido no começo do ano a outra coisa é eu ser talentoso então os bons profissionais de educação física e esporte tem que ter um olhar sensível e fundamentado em relação a essas variáveis da maturação biológica e do efeito da idade relativa portanto o futebol e aqui a gente também pode substituir a palavra futebol por qualquer outra modalidade é que aqui essa equipe é de futebol mas a gente pode substituir por qualquer modalidade a gente pode dizer que o esporte infantil juvenil entre 10 e 16 anos é um terreno anos é um terreno fértil para a gente plantar o efeito da idade relativa então aqui a gente tem uma equipe infantil juvenil a gente tem alguns meninos meninos aqui que são praticamente da altura dos adultos que estão na foto e a gente tem meninos aqui bem baixinhos todos com a mesma idade cronológica porém nascidos em diferentes meses do ano e também com diferentes ritmos maturacionais por acaso um dos mais baixinhos dessa foto sou eu que estou aqui ao centro e que hoje ao reencontrar com todos esses meninos aqui hoje eu sou mais alto do que todos então veja como a gente pode fazer um diagnóstico totalmente equivocado quando não temos conhecimento desses aspectos de crescimento maturação e idade relativa o meu treinador da época que é esse sujeito aqui à direita na foto ele não sabia disso e eu lembro de um diálogo que ele teve comigo nessa época dizendo massa você é muito fraco você é muito pequeno você parou de crescer você não vai mais crescer você não tem futuro no futebol porque você é muito fraquinho e o futebol mudou né ou seja o diagnóstico dele foi totalmente equivocado talvez tivesse sido mais justo se ele falasse massa você não joga tão bem seria mais justo agora dizer que pelo tamanho eu não poderia jogar ele errou duas vezes primeiro que tamanho não é importante para jogar futebol de campo segundo que eu cresci ou seja ele errou duas vezes de uma maneira muito importante eu estou dando aqui o exemplo dele mas ainda nos dias de hoje uma série de profissionais e pseudo profissionais que atuam não só no futebol mas em outras modalidades continuam comentando esses equívocos e alterando né a possibilidade de desenvolvimento de crianças e adolescentes não é bom vamos aos resultados então olha só vamos lá aqui é um estudo feito com NBA Euroliga e NBB no basquete portanto aqui está um pouquinho pequeno mas veja que na NBA é comparação aqui do primeiro e do segundo semestre não houve muita diferença diferença na Euroliga já tem uma diferença importante entre primeiro e segundo semestre e aqui a gente tem na NBB as diferenças também entre primeiro e segundo semestre então a gente pode ver aqui que no caso da Euroliga e da NBB a gente tem aqui quase 60% e no segundo semestre 40% apenas e na NBB também 60% nascidos no primeiro semestre e apenas 39% nascidos no segundo semestre então já está sinalizando aí com exceção da NBA que tanto a Euroliga quanto a NBB possui aí uma interferência do efeito da idade relativa aqui é um outro estudo feito sobre o efeito da idade relativa no campeonato brasileiro de basquete sub-17 um estudo bem interessante porque ele pegou aqui dados da população ou seja mais de 6 milhões de nascimento e observe que mais ou menos 25 26% nasceram em cada trimestre ou seja não tem efeito da idade relativa na população como um todo quando ele pegou todos os atletas de basquetebol veja que só 19% nasceram no quarto trimestre que é o quarto quartil enquanto 33 quase 34% no primeiro trimestre no masculino a gente vê que os valores são parecidos ao total a gente tem 34.4 e 19.6 no último trimestre então temos menos jogadores jogadores de basquete nascidos no quarto trimestre e no feminino a gente também encontrou dados semelhantes apenas 20% das meninas nasceram no quarto trimestre indo portanto ao encontro da problemática que nós conceituamos e explicamos anteriormente aqui nós temos também um outro estudo bastante interessante que compara no basquete na verdade é o mesmo estudo anterior mas ele separou medalhistas classificações intermediárias e últimas colocadas né e veja que interessante entre os medalhistas há o efeito da idade relativa entre as colocações intermediárias também há efeito da idade relativa e os últimos colocados também tem menos nascimentos no quarto trimestre isso se aplica tanto ao masculino quanto à tabela do feminino onde também houve efeito da idade relativa ou seja o quarto quartil outubro, novembro e dezembro sempre é o percentual menor da distribuição das datas de nascimento sempre lembrando hein isso não significa que pessoas talentosas nascem no começo do ano significa que nós que trabalhamos com formação de jogadores e jogadoras não estamos sabendo fazer essa avaliação corretamente ou seja estamos desprezando um contingente muito importante de atletas que teriam chance de se desenvolver e a gente está deixando fora o subestimar esses atletas isso é muito ruim aqui é um estudo já com voleibol e a gente tem neste caso nos homens um efeito da idade relativa bem visível enquanto que nas mulheres no voleibol pelo menos nesse estudo aí de 2016-17 com atletas de elite aqui a gente não teve a evidência tão clara do efeito da idade relativa no voleibol feminino nesta amostra tá aqui é um estudo que nós tivemos oportunidade de fazer inclusive foi publicado junto com o passearoni meu colega Marcelo Saldanha Oc e outros colaboradores professor Alexandre Moreira etc e a gente viu o que pegamos o ranking nacional e internacional de tênis ou seja 700 datas de nascimento e pegamos os nascimentos no estado de São Paulo e dividimos por trimestre ou seja mais ou menos 25% em cada trimestre que é o esperado e vimos o que que no tênis nos principais rankings nacionais e internacionais apenas 15% dos atletas nasceram no quarto trimestre então aqui a gente tem agora um exemplo de uma modalidade individual onde o efeito da idade relativa esteve presente de uma maneira importante aqui a gente tem um outro estudo também publicado aí junto com outros colegas que fizemos no rugby o rugby é uma modalidade coletiva em ascensão então ela até alguns anos atrás era embrionária e gradualmente ela está se desenvolvendo aqui no território nacional e aí nós tivemos oportunidade de em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby conduzir uma pesquisa com todos os atletas federados no masculino e no feminino na confederação e o interessante é que a gente observou que seja no masculino seja no feminino um total de mais de 9 mil datas de nascimento nós não obtivemos aí a evidência do efeito da idade relativa isso de alguma forma corrobora estudos anteriores realizados ao redor do mundo em modalidades nas quais ainda não estão tão desenvolvidas e culturalmente tão inseridas em um determinado país ou seja em outras palavras para a gente simplificar o efeito da idade relativa ele tende a não aparecer quando a demanda por vaga numa modalidade é baixa então países em que uma determinada modalidade esportiva não é tão valorizada socialmente culturalmente na média eles têm menos disputa por vaga nas categorias de base quando eu tenho baixa procura por vaga numa modalidade a tendência é que não tem efeito da idade relativa pode ser que daqui a alguns anos com o rugby de repente passando por um grande boom de desenvolvimento pode ser que a gente refaça esse estudo e que a gente comece a encontrar efeito da idade relativa no rugby brasileiro não que a gente deseje isso mas à medida que a demanda por uma modalidade é aumentada a tendência é que infelizmente esses equívocos comecem a se proliferar e que o efeito da idade relativa acabe se manifestando vamos lembrar que o rugby em outros países em que a cultura já é tradicional costuma haver efeito da idade relativa aqui a gente pegou dados de uma grande instituição aqui do estado de São Paulo que tem tanto modalidades individuais como modalidades coletivas então aqui a gente pode constatar aqui são todas as modalidades individuais tá bom primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre veja que é um percentual menor aqui são modalidades individuais de nascimentos no quarto trimestre e que isso também é menor mesmo entre o masculino e entre o feminino então nessa instituição que agrega diferentes modalidades e muitos atletas inclusive de perfil olímpico a gente tem aqui a manifestação do efeito da idade relativa né por sua vez aqui a gente tem as modalidades coletivas e o mesmo fenômeno se repetiu a gente também tem um percentual menor de atletas nascidos no quarto trimestre tanto no masculino quanto no feminino mais um estudo aqui realizado com esportes individuais no caso com dados de atletas brasileiros olímpicos que foram para Atenas Pequim e Londres e o que que nós temos aqui temos que deste contingente de atletas olímpicos não houve estatisticamente diferença significativa ou seja embora em números percentuais né entre aspas absolutos nós tenhamos um percentual menor para nascimentos no quarto trimestre essa diferença estatística não é significativa talvez pelo número de atletas e também pela característica das modalidades e também talvez pela cultura nacional aqui de baixa demanda por algumas modalidades pode ser que nesse perfil de atletas olímpicos a gente não tenha encontrado efeito da idade relativa então quer dizer essa temática sempre é passível de estudo sempre é possível a gente no ambiente que a gente trabalha fazer um levantamento das datas de nascimento e tentar observar o que está acontecendo não é? porque ao longo desses estudos que a gente está apresentando aqui a gente percebe que dependendo da modalidade e do ambiente a gente pode ter a manifestação do efeito da idade relativa ou não então sempre é possível cada um de vocês que trabalhe nessa faixa etária verificar o que está acontecendo no seu ambiente aqui é um quadro extraído da internet que tem nomes de jogadores são 35 jogadores que foram indicados para o prêmio de melhor do mundo na FIFA desses 35 nomes são jogadores de futebol no caso famosos olha que interessante 24 nasceram no primeiro semestre 11 no primeiro trimestre 13 no segundo trimestre e aí a gente tem uma minoria que nasceu no quarto trimestre apenas 5 atletas tem gente que às vezes pergunta e o Neymar quando ele nasceu enfim o Neymar é de fevereiro ele também foi beneficiado nesse sentido ele é nascido no primeiro trimestre mas a gente percebe que aquilo que a gente planta nas categorias de base acaba virando uma bola de neve e chega na categoria adulta porque se a gente dá mais oportunidade para quem nasceu no começo do ano é óbvio que isso vai fazer com que na categoria adulta a maioria seja de nascidos no primeiro do ano aqui a gente tem uma revisão de literatura toda com futebol de diferentes autores diferentes países primeiro trimestre segundo terceiro e quarto e aqui a gente vai ver que via de regra essa coluna do quarto trimestre sempre é aquela que apresenta um menor percentual de nascimentos então veja como a coisa se repete e aí aqui eu coloquei vários meses do nosso calendário e é legal eu dizer que atleta talentoso nasce todo dia desde que a gente não o atrapalhe então olha só só pensando em futebol fiz um exercício aqui fevereiro aqui é o cristiano o Ronaldo o Ronaldo o primeiro que eu coloquei aí a gente tem o Cruyff o Messi de junho Breckenbauer o Ronaldo Fenômeno o Cannavaro o Pelé o maior de todos é de de outubro aí a gente tem o Maradona e a gente tem o Figo aí de novembro ou seja atleta bom nasce todo dia se a gente não atrapalhar tem até um que está aqui no cantinho da tela não sei que cantinho que eu estou mas acho que é aqui que eu estou dizem que um dia esse cara foi bom quando ele tinha cabelo enfim vamos seguir aqui que é melhor aqui é um estudo sobre efeito da idade relativa no clube atlético de Bilbao na Espanha aí eu copiei essa segunda linha aqui embaixo eu pus ela aqui maior para a gente poder enxergar veja que no atlético de Bilbao os jovens das categorias de base do clube apenas 10% nasceram no quarto trimestre aqui é um outro estudo feito pelo Rogel Etial e colaboradores perceba que ao longo das copas do mundo o efeito da idade relativa gradualmente foi aumentando a partir de 82 veja que o maior número que é primeiro semestre e segundo em 2006 só 20 atletas só 20% dos atletas nasceram no segundo semestre daqui a um outro estudo que nós fizemos especificamente sobre o caso do São Paulo então efeito da idade relativa nas categorias de base do São Paulo então a gente pôde fazer esse estudo num convênio entre a USP e o São Paulo alguns anos atrás e encontramos o seguinte resultado aqui são os nascimentos no estado de São Paulo mais ou menos 25% em cada trimestre e veja que na base ou seja lá em Cotia na época tivemos apenas 8% quase 9% nascidos no quarto trimestre então parece que Cotia é um outro planeta porque a minoria nasce no final do ano e antes que a gente critique o São Paulo veja como é louvável que os clubes incentivem a pesquisa científica então foi grandiosa essa atitude do São Paulo em permitir que a gente pudesse desenvolver conhecimento dentro do esporte especificamente no futebol até porque esse tipo de dado infelizmente não é exclusivo do que acontecia em Cotia naquela época não sei se continua porque a gente não deu continuidade ao estudo infelizmente esses estudos o importante seria que eles fossem longitudinais mas a gente tem conhecimento de acordo com várias revisões de literatura de estudos publicados no mundo todo que o efeito da idade relativa é um fenômeno mundial que não é exclusivo do futebol ou do São Paulo ou só do Brasil aqui no caso a gente estratificou as categorias de base do São Paulo e olha que interessante no sub-10 nenhum nascimento no quarto trimestre sub-13 60% no primeiro trimestre sub-15 60% então veja o quanto existe distorção nesse processo de seleção e promoção de talentos em função dessa precocidade que vem junto com o efeito da idade relativa aqui é um estudo com dados que a gente pôde obter no site da Federação Paulista de Futebol e a gente nota a barra cinza são os profissionais e a cinza claro são os é isso mesmo é desculpa o cinza escuro são os amadores e o cinza claro são os profissionais mas independente de amadores ou profissionais veja que um percentual muito pequeno de nascimentos no quarto trimestre aqui é um outro estudo que a gente fez na época do convênio com o São Paulo onde a gente observou não apenas a data de nascimento mas o nível de testosterona a maturação sexual o perfil antropométrico e a força desses jovens e olha que interessante esses dois meninos aqui estavam concorrendo a uma das vagas no processo de seleção então olha a estatura desse primeiro e olha esse daqui pode ser que esse daqui seja tardio pode ser que esse daqui seja precoce pode ser que esse daqui seja de dezembro pode ser que esse seja de janeiro então a essa altura aqui da nossa videoaula são essas reflexões que a gente tem que fazer né e aí a gente encontrou o seguinte resultado o processo de seleção ele tinha 148 garotos concorrendo a 40 vagas são sub-14 então a gente pegou a data de nascimento peso e estatura fizemos um teste de força geral que é esse força de preensão manual testosterona a gente dosou na saliva e fizemos o exame de maturação sexual então o médico fez uma análise da maturação sexual fizemos todas essas coletas e chegamos aos seguintes resultados veja esses são os 110 que foram excluídos do processo veja que o efeito da idade relativa entre os que foram excluídos já é fortíssimo ou seja os últimos 148 que chegaram para fazer a última seleção já chegaram com o efeito da idade relativa muito forte então ao longo das famosas peneiras os que foram ficando foram justamente os que eram influenciados pelo efeito da idade relativa e veja que os selecionados 38 foram selecionados apenas 2,6% nasceram no quarto trimestre então veja o quanto o efeito da idade relativa pode estar interferindo na seleção de jovens atletas então 75% desses jovens lá no São Paulo na época nasceram no primeiro e segundo trimestres eles em média apresentam peso superior estatura superior eles estão acima da média populacional que é essa linha vermelha tanto para o peso desculpe tanto para no caso aqui a estatura como para o peso então se eles são mais altos eles também são mais pesados porque na média eles também são mais fortes do que a média populacional no teste de preensão é um índice de força geral eles também tiveram resultados superiores cerca de 15% acima da média populacional e em média eles também estão chegando no estágio maduro de maturação biológica ou seja são sujeitos de 14 anos mas que estão adiantados nessa escala de Turner a escala de Turner é um índice de maturação sexual que serve para monitorar a maturação biológica e a gente percebe que 50% deles já estão na escala 4 que é o estágio praticamente adulto de idade biológica ou seja aquele perfil de jovens que nós explicamos antes eles têm 14 anos de idade cronológica mas a idade biológica deles é avançada além da data de nascimento a testosterona por sua vez apresentou esse índice que também é um índice compatível com índice de adultos ou seja eles também estão com uma concentração de testosterona semelhante aos valores de pessoas adultas ou seja no caso específico são meninos de 14 anos que têm estatura superior peso superior força superior maturação sexual superior ou seja idade biológica e concentração hormonal semelhante a de adultos então será que eles são grandes potenciais realmente para o alto nível ou será que eles são aquele tipo de atleta que está sendo superestimado por apresentar momentaneamente um desempenho superior esse é o risco se junto com isso eles forem realmente superiores tecnicamente etc ok mas pode ser que sejam garotos que estejam tirando vantagem dessa precocidade se o selecionador não soube filtrar essa informação ele pode ter errado em muitos casos portanto o efeito da idade relativa e a maturação biológica conforme a maioria dos estudos tendem a influenciar o processo de seleção e promoção de talentos o processo tende a selecionar os nascidos nos primeiros trimestres do ano bem como os mais altos mais pesados mais fortes o problema disso é a gente distorcer todo o processo e aí isso é irreversível a gente acaba superestimando alguns subestimando outros e errando com todos então o que é necessário aqui eu coloquei que era necessário a gente criar estratégia para proteger quem nasce no final do ano mas a gente não tem que proteger ninguém na verdade a gente tem que saber trabalhar com todos então o bom profissional de categoria de base é aquele que sabe trabalhar com todos seja nascido em janeiro em dezembro seja de maturação precoce tardia o bom profissional o bom treinador é o que sabe trabalhar com todos utilizando uma abordagem integrada que reúna esses conhecimentos ao seu olhar aqui é uma continuação de um estudo que nós publicamos posteriormente ainda da época do São Paulo onde a gente comparou todas essas variáveis com o desempenho nos jogos reduzidos e a gente encontrou o que? que os jogadores que se deram melhor que tiveram um desempenho mais satisfatório nos jogos reduzidos foram justamente os mais altos mais pesados mais fortes com maior índice de testosterona e de maturação sexual foram esses que se deram bem novamente nos jogos reduzidos e penso que a essa altura da videoaula dá pra todo mundo compreender o motivo disso aqui é um exemplo de dado que eu peguei em 2018 aqui é uma convocação da seleção brasileira de futebol sub-15 veja que de 25 jogadores nenhum nasceu no quarto trimestre aqui é um dado de dois deixa eu ver é de um grande clube não é o São Paulo é de um outro grande clube aqui de São Paulo veja que também um percentual muito pequeno de nascimentos no quarto trimestre né aqui também é futebol veja que o sub-13 chega a ter 71.7% no primeiro trimestre né aqui são dois grandes clubes de São Paulo um estudo aí que a gente já tá já levamos pra congresso e recentemente será publicado veja que essa parte maior aqui desse gráfico de pizza né é a maioria dos nascimentos primeiro trimestre apenas 6,5% nasceram no quarto trimestre são outros dois grandes clubes somados aqui de São Paulo e aqui são dados da seleção da seleção não do mundial sub-17 da FIFA que aconteceu recentemente em 2019 esse estudo tá em preparação já vai ser submetido para publicação então tô trazendo aqui em primeira mão alguns resultados pra vocês tá então olha que interessante esse estudo compreende diversas variáveis entre elas a data de nascimento mas nós pegamos os quatro semifinalistas do mundial da FIFA Brasil, México França e Holanda e aqui a estatura média desses jogadores então veja o quanto esses sujeitos tem estatura média já muito próxima do padrão adulto né e o quanto o futebol tem dado ênfase pra essa variável mesmo que ela não seja tão importante né porque na história do futebol passado e atual os grandes jogadores em média não precisam ter elevado estatura né então aí tem um contrassenso né um erro muito grave que tem sido feito no futebol que é se supervalorizar a estatura quando ela não é de fato determinante pro alto desempenho e isso infelizmente teve muito claro aqui também no mundial sub-17 da FIFA né aqui nós temos ainda entre as variáveis a gente fez aqui em vermelho né uma tabela pra efeito da idade relativa e titularidade então veja aqui são as quatro seleções titulares reservas e o grupo todo fizemos isso por seleção vocês vão bater o olho aqui depois com calma na coluna da direita que é o quarto trimestre vão ver que um percentual muito baixo de nascimentos no quarto trimestre inclusive a Holanda não tem jogadores nascidos no quarto trimestre veja a que ponto chega a distorção do efeito da idade relativa aqui nessa outra tabela a gente relacionou idade relativa tá vendo aqui em vermelho com posição de jogo que às vezes alguém poderia perguntar poxa será que a posição que eu jogo tem mais efeito da idade relativa que outra né a gente tá vendo aqui que todas elas tem efeito da idade relativa importante e que naquelas posições que a gente consideraria que a estatura tivesse um peso maior né que é aqui goleiro defensores meio campistas e centroavantes atacantes melhor dizendo né veja que entre os atacantes e os goleiros uma tendência a ter mais efeito da idade relativa do que nas outras mas não significa que nas outras não teve teve em todas tá aqui a relação do efeito da idade relativa com os minutos jogados veja que impressionante né óbvio né se você tem uma amostra recheada né de sujeitos que nasceram no começo do ano é óbvio que os minutos jogados pra aqueles que nasceram no final do ano vão ser em média muito menores né então a gente tem aí o impacto que a gente acaba trazendo também pra minutos jogados isso é preocupante né porque quem joga mais minutos desenvolve melhor o seu desempenho desenvolve melhor o seu talento né pra gente se desenvolver em qualquer área do conhecimento a gente precisa praticar se a gente pratica menos a gente tem menos chance de desenvolver e no futebol tem acontecido isso a gente dá pouca oportunidade pra quem nasce no final do ano e aí quem nasce no começo do ano tem mais oportunidade e por isso vira um ciclo virtuoso e esses sujeitos que nascem no começo do ano acabam chegando ao alto nível não necessariamente por serem os melhores mas porque tiveram mais chance de desenvolver suas aptidões né só pra gente fazer um recorte aqui chegando já quase no final da nossa apresentação a gente tem aqui o Mbappé que é nascido em dezembro então veja como é muito relativo né talento nasce todo dia e a gente tem o caso da Bélgica de uma geração brilhante onde vou resumir aqui o que a Bélgica fez tá tudo em inglês mas em síntese a Bélgica começou a perceber que ela perdia muitos talentos justamente por não saber trabalhar com sujeitos menos maduros ou nascidos no final do ano então a Bélgica fez um projeto de trabalhar entre aspas com os talentos menos óbvios ou seja começou a dar uma atenção também pra aqueles de maturação tardia e pra aqueles nascidos no final do ano então eles fizeram campeonatos paralelos campeonatos só pra esses sujeitos pra eles terem minutos jogados pra eles terem experiências eles fizeram equipes várias equipes de uma mesma idade cronológica então o clube uma equipe não tinha só um time tinha o time vermelho tinha o time azul por exemplo então o time vermelho era aqueles de maturação mais precoce ou nascidos no começo do ano o time azul era nascidos mais pro final do ano ou de maturação tardia aí eles criavam mais oportunidade de prática de minutos jogado os meninos e as meninas se sentiam mais encorajados as famílias davam mais apoio eles tinham mais minutos jogados e eles começaram a ver que isso teve uma repercussão muito grande nessa próxima geração de atletas formados na Bélgica então acho que é um exemplo importante aí pra gente observar portanto pra gente fechar aí a aula de hoje a distorção do ambiente dos objetivos e do planejamento do processo de seleção e promoção de talentos traz o risco irreversível de eu subestimar alguns subestimar outros e errar com todos então a gente falou isso algumas vezes eu gosto dessa frase eu que criei essa frase então ela é uma marca dessa temática a gente deve evitar a todo custo porque quando a gente faz isso a gente erra com todos trabalhos que tenham como um fim selecionar talentos precoces com resultados imediatos ocorre em detrimento do desenvolvimento do mesmo então esse é o grande erro da promoção do talento às vezes a gente seleciona precocemente quem tem resultado já visível e isso é muito ruim porque a gente pode estar superestimando e aí a gente acaba errando de uma maneira importante por fim trabalhos que tenham como objetivo desenvolver pessoas geram talentos então todo o processo de desenvolvimento de talentos antes de a gente pensar no desempenho ali dentro da quadra do campo da pista da piscina a gente tem que pensar em desenvolver pessoas aí ao longo do processo a partir de um processo amplo de desenvolvimento humano e de formação do cidadão a gente acaba gerando talentos para o esporte e para a vida desta maneira eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui fico à disposição para contatos futuros até logo tchau tchau pessoal